Lindo do YouTube, hoje estamos aqui indo para a casa da minha avó, Thaisinha minha mãe está lá atrás O trem está passando, não sei se vocês estão escutando Agora eu vou escutar, eu acho Ui, calça está caindo Nós estamos fora da casa, agora nós vamos para o apartamento Olha, peraí, não tem como virar Atravessando a rua O que? Tropezei Tropezei Quase que nós é atropelado Dois mil anos depois Onde é que eu estou? Oi gente, isso aqui é a minha tia Ana O meu tio está ali dentro Minha mãe está tentando passar pelos carros E nós vamos lá O que foi? Eu estava rindo, pensando que era foto Bora Papai Você chegou, eu estou feliz Eu estou aqui com meu tio vendendo brownie Então a gente vai, olha o rindo Agora a gente vai aqui na vizinha Deixa ela aqui Acabou Acabou Aqui, gente Só tem prestígio aí Coco e do limão Ele está no grupo do WhatsApp, né? Ele está no grupo do WhatsApp ou no Facebook? No grupo do WhatsApp Aqui, gente, que é do Chile, de Santiago Pede um brownie Não é, Carlos? Pede um brownie Está muito bom, viu? Bora Bora? Bora lá Bora Epa Apagou Apagou esta aqui, viu? E limão E limão Olha, este é de limão Este aqui é de coco Este aqui é de coco Este aqui é... Você vai vender até onde? A gente vai vender até em toda a gente A gente vai vender até aqui em toda a gente Já vendemos quanto? É Foi 4, não foi? Vendemos 4, galera Então... Gracias... E aí, gracias Pronto 4... Agora foi quanto? 5 Cinco brownies Agora a gente vai, bora na padaria É, que tem a fila bem grande Tá feia Pode estar que tá, treco, treco, treco Vai explodir esse bicho Tem que ter cuidado, não Bora Bora, por aqui, né Do começo até o É Bora, chega Aqui ó Olá, vendemos brownies Brownies de chocolate, são ricos Não, por agora não Muito obrigada Olá, vendemos brownies de chocolate Não, já Já tô, já tô curando Tá, tá, o pão, é que não vai querer, não Dá pra ter passado, pô Bora Já tá quase escurecendo, galera Quase, quase Já escureceu, né Ou tá quase ainda Porque ainda tá um pouco de manhã ali Eu fui vender pra lá, pra cá Todo lugar É Ela tá voltando, eu tô com medo do cachorro Me dá muito gostei Me dá muito gostei Ah Ve aqui, ve aqui Olá, bom dia Ando vendendo brownies De chocolate e de coco Muito Por agora não, graças Já, graças Por agora não, tipo É, vou comprar depois Mas, ou seja, a tradução Não venha nunca mais Que eu não vou comprar Pra cá? Pra cá? Tem quase ninguém nessa rua Tá aqui, viu Peraí, atravessa não Bora Peraí Carro passando Compraram? Deve ter comprado Aqui, aqui Aqui, aqui Ei, está amigo meu Ah, não Olá Andamos vendendo brownies De chocolate e de coco A mil pesos cada uno Quere ver? Son ricos Son ricos Le recomendo Ah, não 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 Já, dame um Um? Sim, um Já Uma é de coco Com chocolate E outra é solo de coco Com chocolate? Sim Coco com chocolate? Sim Já Vou deixar aqui, ó O nome do Instagram dele Pra vocês vivem no Chile Eu vou deixar aqui o Instagram dele Esqueceu de finalizar o vídeo Então, falou galera Fui Fui Ó E aí Obrigado.